Hoje estamos em mais um episódio da nossa série de guerra Depois de tanta humilhação, tantas coisas deram errado Eu resolvi farmar um pouquinho Ai meu Deus do céu Resolvi farmar um pouquinho, eu consegui comprar apenas 6 Lucky Blocks, galera E eu tenho alguns keys, mano, de tanto que eu fiquei no shift Não é muito, mas eu vou tentar fazer alguma coisa no modo saiyajin Que vocês estão falando pra eu tentar fazer E eu vou ver se eu consigo comprar também Comprar não, né, mas comer uma fruta, galera Porque eu quero ocupar... Ai, com a Goro, boa Eu vou tentar combar com a Goro, mano Vocês também comentaram do modo do Saitama Deixa eu jogar um pão aqui Se o pão não subir, eu abro a Lucky Beleza? Ai meu Deus do céu, mano Não veio nada da minha Lucky, véi Isso aqui é o azar, galera Eu abro minhas Lucky e não veio nada, mano Não veio nada, galera O que veio aqui? Ah, veio um dedo, mano Vamos ver O que veio? Nada Vamos lá, veio aqui também Ah, veio nada também A outra fruta, mano É, galera Literalmente, eu sou a pessoa mais azarada Não dá, eu vou desistir desse guerra, mano Não é possível não, galera Não é possível não Cadê? Quantos dedos tem aqui? Um dedo consumido Tá, vamos lá, então Vamos ver se eu consigo fazer dois dedos Pronto, dois dedos consumidos Tá, deixa aí, galera Bom, tô com um Grimori, mano Não vai servir pra nada esse Grimori, véi Tá, esses dois dedos consumidos também O que que eu tiro? Mano, na real Eu vou pegar esse meu negócio aqui, galera Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui e vou colocar Calma Eu vou colocar todas as minhas manas aqui Por que eu não tô conseguindo juntar? Galera, era pra eu estar conseguindo juntar, mano Por algum motivo não tá juntando, véi Caraca, que bug, mano Nossa, que bug, véi Horrível Nossa, o Winnie tá ruchando esse adin, mano Eu não sei como aquele homem conseguiu o instinto superior, galera Em dois dias, mano É impossível, véi Meu Deus, mano Aquele homem é o rei do Farms, mano Ele é o rei do Farms Não é possível, véi Beleza, faz daqui Pronto Ah, outra coisa que eu também peguei Vocês falaram que não compensa Mas eu já tinha feito, né, mano Porque eu fiz antes de eu postar o vídeo Mano Mano E aí, pão Ufa Ufa Ufa, galera Ufa, galera Agora eu tenho medo Vamos lá, que agora eu vou conseguir pegar isso aqui Beleza Vai Peguei Nice Pronto Pronto Que é a Deidade Suprema, mano Eu não sei se a Deidade Suprema Ela é forte, tá ligado Mas vamos tirar aqui esse modo Miniman Vamos pegar aqui a Deidade Suprema E, bom É bem bosta, galera A Deidade Suprema, ela é bem bosta, mano Foi o que vocês falaram, mano Que modo bosta, véi Meu Jesus amado, mano Que modo bosta, véi Nossa, mano Que lixo, mano Totem nem de onde eu pegar totem, véi Vamos lá Espada também, não Cara, eu quero cap, galera Pô, mano Esse daqui tá sendo pior guerra, mano De verdade, mano Tá muito horrível de jogar, véi Tá muito difícil, galera Eu nunca joguei um guerra tão difícil quanto esse, mano Tá, joga esses ovos fora aqui Não tem motivo de eu estar com um monte de ovo Beleza Tá, joga aqui Tá, deixa a minha Star Platte ali tomar dano, mano Que também é outro bichinute, mano Saiu pra nada, galera Beleza, item sumiu Amém Bom que tira o lag, né, mano Só que devia avisar no chat, né, mano Não avisa no chat Não acontece nada, mano Véi, é bom ir pra meu inventário E ir pro outro lado Porque se vir capa Eu não vou conseguir pegar, galera Se vir capa Eu não vou conseguir pegar Só pelo fato do meu inventário tá cheio, véi Tira essa neve Tira isso, tira isso, tira isso E aí, bom Tira obsidia Cara, eu tô metendo louco, mano Eu acho que eu vou pro portal do Nether, mano Vamos fazer alguma coisa Mano, na real Eu acho que eu poderia trollar, mano Destruir base dos outros hoje Tocar fogo Mano, hoje eu poderia fazer alguma Então Eu acho que tem como ganhar Eu acho que tem como ganhar Bom Tem como eu ganhar, galera Porém, eu vou ter que fazer uma estratégia boa Beleza Eu vou ter que fazer uma estratégia muito boa Tá, galera Vamos lá, então Antes que dê merda Vamos ver aqui Se esse item está bem ruimzinho Tals Belly virtual eu vou usar Também vou usar esse belly aqui Beleza Vou usar esse daqui também Sim, galera O que eu vou fazer, mano? Ai, vamos lá Vamos então Mano, porque Mano, não tá no modo Ah, mano Eu tô no modo clássico Não, eu tô no modo clássico, véi Cara, por algum motivo Eu tô no modo clássico, mano Calma Aí, galera Safe Beleza Nice Vamos fazer então Dois cabelos do Goku Que é o que eu preciso Cara, o meu foco Vai ser fazer O Instinto Superior, não Mais o Super Saiyajin Blue, galera O meu foco Vai ser fazer o Super Saiyajin Blue Tá ligado? Fazendo o Super Saiyajin Blue, galera É o... Mano, eu já fico perfeito, mano Beleza Dois Super Saiyajin 1 Tá faltando aqui Eu vou fazer o Super Saiyajin 2 Aí, galera Putz, aí tem esse, mano É que Que eu não tenho muito, galera Que eu literalmente Não tenho muito, mano Bom, eu tenho 25 Cara, dá pra fazer, né? Ah, bom Dá pra fazer Super Saiyajin 3 Vamos ver se dá Super Saiyajin 3 Nice Eu não sei se o Super Saiyajin 3 Já é resistente ao ponto De eu conseguir dar um... Não tomar um Hit Kill, galera Não Vamos guardar esse Super Saiyajin 3 Porque qual vai ser o meu plano, galera? Tá Meu plano vai ser usar o Omni-Man Eu acabei perdendo um Ah, não Não perdi, não Beleza Meu plano vai ser usar o Omni-Man Vamos ver quanto eu tenho também de... E aqui ainda Mas eu acho que eu não tenho muito aqui, não, véi Putz Eu acho que eu não vou ter muito aqui, não, véi É Aqui eu não tenho muito, não, véi Ai, droga Tenho 11 Quanto eu tenho? Mano Mega aqui Mega aqui Tá, eu tenho alguns Eu tenho alguns Beleza Boa Tá, eu tenho alguns, galera Eu tenho alguns Tem que fazer mais um Super Saiyajin 3 Então, pra roxar no Blue, galera 1 Joga isso aqui 2 Pronto 1 2 Já tenho o Super Saiyajin 2 aqui Vamos lá Super Saiyajin 2 Cadê o Super Saiyajin 2? Cadê o Super Saiyajin 2? Boa Boa, tem que fazer o Super Saiyajin 3, galera Eu não vou conseguir fazer, né? Não vou Sabia Beleza, sabia Ai Cara, eu não vou Eu não vou arriscar usar o Death Note, mano Sendo bem sincero Eu não vou arriscar usar o Death Note, mano Não vou arriscar usar o Death Note, galera Sendo bem sincero Eu não vou arriscar usar o Death Note, mano O que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar combar com fruta, véi Deixa eu ver Alguma coisa de pepeão? Não Tá Eu vou tentar Eu vou tentar combar com fruta, galera Beleza Vem aqui a do Enel Pronto O que que aconteceu? Tá, cadê esse item pra ativar meus poderes? Então Não tem nada pra ativar meus poderes, não, véi Tem nada? Ah, mano Peraí Serião Cara Beleza Ele tá ali Beleza, ele tá ali Cara, seria bom focar nos modos goals também, né, véi O que tem aqui? Hum Eu não sei qual é o meu goal Beleza Mas vai ser só derrotar esses goals aqui Tá, agora já tá bem mais safe de Omni-Man Vamos Vou derrotar esses goals aqui, galera Tá ligado? Beleza Vamos derrotar esses goals Boa Nice Vou derrotar esses goals aqui, galera Aproveitar que tem bastante goal por aqui, mano Vou derrotar tudo, véi Nice Oh O Drank tá de saadinho Interessantíssimo, hein Interessantíssimo Interessantíssimo O Drank tá de saadinho, véi Cara, eu acho que o meu goal Eu deixei lá no bagulho, mano No meu balbo escondido, véi Beleza, tá Não tem problema, não, mano Tá, não tem problema, não Vamos ver Olha o goal Tá Precisa só de carne, mano Vou fazer o... Mano, eu não vou Perder muito tempo, não, galera Vou fazer o normalzão mesmo Tá ligado? Fazer aqui esse olho goal Nice Vou fazer uma kagune Vou pegar aqui Quatro kagune Vamos ver Do kanekei eu não consigo, né, véi Cara, eu não sei qual kagune é boa, mano Mano, provavelmente do hayato, né, véi Cara, eu não sei por que não tá aparecendo Pro meus crafting Aí, apareceu É, véi É, véi Vamos ver A da touca Deixa eu ver A da touca também pode ser uma boa, né Hum Deixa eu ver da touca Lore, touca Cara, eu vou ver se eu faço a da touca, galera Deixa aqui Tá ficando de noite, mano Tá ficando de noite Vou ver se eu faço a da touca, galera Beleza Nice Vou ver se eu faço a da touca, galera Vou ver se eu faço a da touca, mano Se eu conseguir fazer a da touca, mano Vai ser muito digível, véi Pega aqui Faz agora assim Vamos lá Touca, 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 touca Nossa, mano Falta aqui Uma carne, véi Ó, só uma carne, mano Pô, seria só mais um gol, mano Eu não sei qual eu faço Se eu faço a da touca Ah, véi Que merda, mano Caraca, eu não sei o que eu faço, véi Eu não sei o que eu faço, mano Beleza Mas tem que tomar cuidado, véi Na real, acho que o melhor Que eu vou ter que fazer É caçar, galera Putz, aí deu ruim Esse bicho é forte pra bosta, mano Aí deu ruim Beleza, fica lá Quantos modos eu tenho aqui comigo? Nenhum Nice Beleza Come pão Mano, eu vou ter que fazer alguma coisa Pra virar o jogo nesse guerra, tá ligado? A não ser se eu ficar meia hora Também no shift de novo, mano Se eu ficar meia hora No shift de novo, véi Aí é GG, tá ligado? Aí é full GG, mano Mas saiyajin ali não tem como usar, não Não vou perder o special J3, não Eu conseguiria matar o Ine Se ele não me desse hit kill Então é bom testar a força dele antes Tá ligado? É bom Oh, tem uma Kurama Tem uma Kurama Que interessante Que interessante Tem uma senhorita Kurama Aqui perto de mim Caraca Achei bem legal, mano Boa, brabo Achei muito brabo Tem uma Kurama aqui, véi Achei muito brabo Achei bem legal Achei bem legal A ideia da Kurama Beleza É, mas até onde vai esse ser aqui, véi Rapaz Até onde vai esse ser É, mas só esse ser me levar, mano Boa, quem chegou É Bom, ele não me dá hit kill Ele não me dá hit kill Beleza Hum Tá, vamos guardar essa aqui Modo de uso Botão direito e esquerdo Para mudar Nossa Hum Bom, não tem como, véi Eu não tô sabendo usar Não vou tentar usar agora, não Tá ligado? Tá, o Crimson mandou me matar, véi Pô, Crimson Logo você, mano Eu sabia que o Crimson ia fazer algo desse Desse tipo É bem a cara do Crimson Beleza Então vamos pra cima do Crimson Vamos muito pra cima do Crimson Depois eu vejo o negócio do Death Note, galera Tá, o esquema vai ser encontrar alguém que não seja o Ine Tá ligado? Vai ser o esquema Vai ser encontrar alguém que não seja o Ine Mano, vai ser Beleza, um time Beleza, um time Mano, sempre tem que ser os dois, né? Sempre os dois, né? Os dois pra espalhar, mano Eu vou levar eles pro Ine, mano Senão eu vou morrer Sempre tem que ser, né, mano? Os dois pra espalhar, né? Bom Beleza Eu vou sair daqui muito fácil, mano Porque os caras, eles é meio ruimzinho Beleza Valeu Valeu Ah, não sei se o modo deles for mais rápido que o meu Que nem o do Drank, é Mas aí eu tô olhando ele Nossa, mano Os caras são muito fracos, mano Mano Sempre de time, mano Caraca, os caras são muito fracos, mano Ah, mano Pior que eu não posso ficar gastando o modo, mano 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 Eu poderia muito bem levar esse look agora Sabe como? Assim Beleza Beleza Agora eu poderia muito bem levar esse homem agora Beleza Mano Mano, esses caras não vão levar meu Super Saiyan 3, não Galera Vou usar o modo por cima Usei o modo por cima Modo por cima Isso pode Se os caras, meu modo não vai pegar não Modo por cima pode, galera Fazer o que eu fiz Usei o modo por cima Ainda bem que eu tava com dois modos Sempre, né, galera Sempre, mano Sempre tem que ser os dois, né, mano Sempre, mano Beleza O modo por cima pode, velho Tá Agora tem que esperar, mano Alguma coisa acontecer, velho Beleza Cara, o que que eu vou tentar fazer, velho Eu vou tentar Mano, nessa hora eu vou iluminar no vídeo Beleza Vou iluminar no vídeo Vou iluminar muito no vídeo Galera, aqui é minha casa Pronto Guardei Nice O que que eu vou fazer, mano Mano, eu tô vendo que eu sou essa de time O que eu vou fazer Eu vou ficar fazendo isso aqui, ó Tô sem modo Porque, tá Esse daqui eu fico Tô sem modo Vou ficar assim, ó Tô vendo que eu sou essa de time É bom que eu pego o ki E também É bom que eu farmo em ki, galera E farmo no negócio ali, mano Caraca Bom, achei que ia ser alguém Véi Isso é muito sujo O que esses caras fazem, mano É muito sujo Todo guerra os caras fazem time, mano Os caras não jogam um guerra solo, mano Guerra é solo Os caras fazem time, mano Isso é muito sujo, véi É muito sujo, mano É sempre, mano Meu Deus, véi Quer fazer alguma coisa Pra acabar com esses caras, mano Se eu tivesse de blue, galera Se eu tivesse de blue Eu acabava com eles, mano Só que eu não tô de blue, né, mano Beleza Vamos Caraca, mano Mano, eu vou quebrar meu mouse agora Vou dar uma quebradinha no meu mouse aqui, véi Aproveitar que falta pouco Nice Errupei Peguei Ah, mano É sério que eu só peguei absento, mano É sério que eu só peguei absento, véi Meu Deus do céu Mano, eu só peguei absento Não peguei nada de útil, mano Caraca, que bosta, véi Tá, faz isso aqui 15 Guarda Mano, o que que tem aqui? Grimori Nossa, véi Mano Dá até pra eu fazer outro Super Saiyan 3, galera Só que o que? Eu não vou fazer, mano Não vou fazer Mano Ai, droga Ah Cara, eu não tenho o que fazer, tá ligado Vou pegar o Imortal Gastar esses modos aqui que é bem bostinha Mano, pega o Imortal, cadê Ah, tá aqui Pegar Gastar esses modos que é bem bostinha, galera São os modos bem badarosca, tá ligado E farmar, mano Farma coisas aqui também que é bem bosta Então não vai mudar em nada E farma, tá ligado E farmar em gol, mano Vai ser o único jeito, tá ligado Porque, bom Eu já tô no rank 4 No 5, talvez eu ganhe alguma coisa interessante, tá ligado Mas é treta, galera Essa guerra tá literalmente muito complicada, mano Essa guerra aqui tá muito difícil, véi Beleza Pronto Tá Deixa eu ver Nossa, eu tô de Imortal, mano O cara morreu? Am... não Amém, mano Amém, amém O Chris tá de Invencível, mano O Invencível eu acho que é mais forte do que o Omni-Man Caraca Calma aí Vamos ver o que eu posso fazer, véi Mas não vai ter muita coisa que eu possa fazer, sendo bem sincero O que tá faltando pra eu upar essa merda aqui É, tá faltando As Caguni Tá, falta as Caguni então pra eu upar essa merda Joga as... é Aqui não tem Mano, eu não sei porque eu não tô conseguindo comer fruta, mano Olha lá, em breve Não tô conseguindo comer fruta, mano Cara, eu não sei o que o Yung-Loo fez Ele tirou... Nossa, mano Eu não sei o que o Yung-Loo fez, não, mano Cara, ele... sei lá, mano Ele bagunçou... na minha opinião, ele bagunçou essa área inteira, mano Cara, eu não faço a mínima ideia do que esse homem pensou, mano Sendo bem sincero, mano Eu não faço ideia do que esse homem... Tá na cabeça, mano Tá muito bagunçada essa Adam, véi Tá... tá muito bagunçado, rapaziada Mano Tá muito bagunçado Não... não sei o que esse homem fez na Adam, mano Literalmente, não... não sei, mano Nossa, véi Não sei o que esse... cara, é impossível, mano O que esse cara fez aqui Ele deixou a Adam 40 mil vezes mais difícil de jogar, mano Fora que... caraca, véi Não dá, não consigo fazer nada, mano Não consigo fazer nada É, eu acho que não vai ter muita coisa pra fazer Vai ser eu ficar batendo aqui Farmar aqui no idiota Ficar no shift mais uma vez, mano Sei lá, deixa o... um... Um controle em cima do meu shift, mano Não é possível, mano Vou fazer outra coisa Vou comer, sei lá Vou... jogar um Pokémon, tá ligado? E deixa aqui no shift, mano De novo, não tem o que eu fazer, véi Essa Adam aqui tá impossível, mano E os caras no PVP on não vai deixar eu fazer nada, mano Os caras não vão deixar eu fazer nada, véi Eu não tenho sorte, mano Também não tenho nem belly pra comprar com o... Com o vendedor mais... Não tenho nem belly pra comprar com o vendedor... O resto, mano Tipo, comprar mais luck, véi Pra pegar pelo menos o Invencible E não é difícil de conseguir esses belly, mano Caraca, é derrotando sombra, véi Não é nem sombra, é um mal, né, mano Tá, mano, seria muito difícil se eu conseguisse derrotar a Kurama, véi Mas aí eu tenho que focar pra derrotar a Kurama Quando eu tiver o PVP... O PVP off, mano Quando eu tiver o PVP off Eu consigo derrotar a Kurama Ah, mano, eu bati no Itachi sem querer, véi O Itachi vai correr atrás de mim Que nem um maluco, mano Mas olha esse Tracker que fez aquele spawn Meu Deus, olha o Hokage, mano Meu Deus, olha o Hokage, mano Olha o Hokage, véi Mano, esse Bink aqui tem uns maus, mano É, mas... Não vai servir de muita coisa agora eu ficar farmando, mano Sendo bem sincero Também com esse meu modo horrível, mano Esse meu modo horrendo, galera Esse meu modo aqui é literalmente horrendo, mano Nossa, que modo ridículo, mano Absurdamente ruim, véi Que modo absurdamente ruim, mano Caraca, véi O que que fizeram aqui, mano? Ué Sei lá que medo é aquela, mano Só que meu modo tá absurdamente ruim, véi Cara, é impossível, mano Como essa Adam ficou tão difícil de jogar, mano Não dá, mano Pra guerra assim não dá não, rapaziada Você tem azar no começo, mano Você se atrasa todo Porque você não consegue fazer nada nessa Adam, mano Eu tô com dois modos ainda Esse modo do Adão Que também é ridiculamente horrível, véi Esse modo do Adão Não sei qual é pior O Adão ou esse meu modo aqui, mano? Olha É isso, rapaziada Não... Não sei o que fazer, mano Não sei o que fazer, galera Tá literalmente impossível, mano 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 Tá literalmente impossível Tá literalmente impossível